O Inventário Portage Operacionalizado de Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams e Ana Lúcia Rosseto Aiello. É um livro editado pela Menon. Traz, como o nome indica, o inventário Portage de uma maneira prática para a aplicação. É utilizado para a faixa etária de 0 a 6 anos. A aplicação é individual. Não tem um tempo determinado para a aplicação. O material, assim como as tabelas, são providenciados pelo próprio aplicador. O livro traz uma relação dos objetos a serem utilizados e uma sugestão de como organizar as tabelas por faixa etária. Foram operacionalizados os 580 itens do inventário Portage Original, propondo a cada um definições e critérios de avaliação e especificando as condições para essa avaliação e os materiais que deverão ser utilizados. Abrange 5 áreas de desenvolvimento distribuídas por faixa etária. Motor, cognição, linguagem, socialização e autocuidados. Apresenta também uma área de estimulação infantil específica para bebês. O objetivo é construir um parecer para a posterior intervenção no ambiente natural da criança. Com sua aplicação, pode-se visualizar o desempenho da criança e, assim, elaborar um programa de intervenção para a mesma. Permite, ainda, acompanhar o progresso da criança ao longo da intervenção. A intervenção pode ser usada por uma grande variedade de profissionais, como psicólogos, educadores, fonaudiólogos, enfermeiros e tantos outros mais. A intervenção é feita tanto pelos profissionais quanto pelos pais que recebem treinamento para isso. A intervenção auxilia no desenvolvimento das crianças durante a fase pré-escolar. A intervenção é feita tanto pelos pais que recebem treinamento das crianças durante a fase pré-escolar. A intervenção é feita tanto pelos pais que recebem treinamento das crianças durante a fase pré-escolar.